Ok, CJ, a gente continua falando do jogo, a gente continua falando, fazendo uma projeção para esse jogo de logo mais, de um meio campo com três volantes, ou seja, preocupação do técnico Wagner Mancini. Aí o Rafa falou de, por exemplo, o Kahneman hoje está fora, está suspenso, então ele mexe na zaga também. E lá na frente, Douglas Costa, Ferreirinha e Borja. Agora, quem arma nesse time? E outra coisa, fica claro para você que vem para se fechar e para tentar levar pelo menos um ponto desse jogo, ou quem sabe até num contra-ataque espetáculo, enfim, está muito claro para você isso aí? Acho que, boa tarde, Everton, aos amigos do estúdio e quem está em casa. Claro, acho que a gente não tem a clareza de nada nem da escalação do Atlético, né? A gente tem a clareza do momento do Atlético, a gente tem a clareza da possibilidade do que esse time pode oferecer. É um jogo muito importante para o Atlético, que vem depois de uma derrota do Flamengo, né, Everton? E esse time do Atlético, do Cuca, ele já mostrou momentos de recuperação em jogos complicados, né? Tomar uma pancada e conseguir reagir. Assim foi contra a eliminação contra o Palmeiras e aí rapidamente pegou um Inter, né? Outro adversário do Rio Grande do Sul, coincidentemente, venceu e venceu bem. E aí agora perde para o Flamengo, venceu uma derrota com o Flamengo, mas não tem tempo de lamentar, é para recuperar. Eu acho que o Grêmio tem que pontuar, Everton. E aí com três volantes... Você está torcendo para o Grêmio? Eu? Não. O Grêmio tem que pontuar? Eu acho que não tem, não. Quer que o Grêmio te lasse. É, se você perguntar ao Wagner Mancini que está assistindo a gente, ele vai... Está te assistindo lá, estou brincando, não. Eu sei que ele está. É, eu acho que o Grêmio tem que pontuar, Everton. E de acordo com o pensamento do que colocam em campo, de como colocam esse time para jogar, vem fechado sim com os três volantes, mas uma expectativa de espetar o Ferreira ali pelo lado. A expectativa, a realidade, e de espetar o Ferreira ali pelo lado do Mariano. Aliás, bom a gente saber também como vai estar fisicamente o Mariano para aguentar o Ferreira aqui pela esquerda. O Borra é muito bom centroavante. Diferentemente, assim, do Grissi, o Grissi acha que o Grêmio tem que sair. Eu acho que um empate e tem que pontuar mesmo, pensando em pontos, pensando em sair, para sair dessa zona, eu acho que ele não vai se arriscar muito, não. Então, vendo o América do Wagner Mancini, até pensando como era o Corinthians do Wagner Mancini, que ele pegou em uma situação mais ou menos semelhante ali, para poder escapar do rebaixamento, ele vem para pegar um líder do campeonato, que joga muito bem dentro de casa, que mesmo não tendo o Keno pelo lado, tem um Diego Costa, um Hulk, fase espetacular ofensiva do Atlético. Os números do Atlético dentro de casa são absurdos, de bons, assim, então eu acho que ele vem mais fechadinho. E, claro, se der para aproveitar uma escapada do Arana, cair nas costas dele, um buraco ali nas costas do Mariano, com o Hever, que comparado ao Nathan, é mais lento, ele pode aproveitar e beliscar. Mas acho que vem para segurar o jogo, o Hever. Boa, a...